E que Antunes abre uma porteira, vai na manivela do Carlinho e veículos, entro na manivela Andando na tomou, levando no boi, aí é pra vir grande loja aqui Andando esporiando, canteolando, canteolando Ele comemoriza É, ele sabe que ele acaba de assumir a liderança do rodeio, né, pode ser O Paulo Lima parou no dedo, eu sou fã desse pequeno aí, ó Ele é pequenininho, gente, vocês estão vendo? A espora dele tá sempre em contato no meio da barriga do animal E ele abre, ele é usado, ele é atrevido, ele quer mostrar serviço, mostrar pro juiz que ele manda